Bom dia, amados irmãos. Vamos dar início hoje a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12. Vamos orar e pedindo a Deus que ele possa nos dar sabedoria porque estudar apocalipse é complicado, é difícil. Mas Deus está do nosso lado, nos dando sabedoria e que ele possa estar nos abençoando nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, que tu possa estar com cada um de nós nos abençoando. Obrigada, Senhor, por estar estudando a tua palavra, Senhor Deus. Deus nos dê entendimento, Senhor Deus, e compreensão. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. A lição número 12 fala sobre o grande conflito cósmico. Esse grande conflito, ele vai passar em Apocalipse 12, 13 e 14. De forma analítica e profética, João descreve, nos capítulos mencionados, inúmeros fracassos de Satanás em suas investidas. João apresenta algumas personagens. Os que se colocam contra Deus e o seu povo. Bem, nós temos lá o dragão, a antiga serpente, que chamamos hoje de Satanás. Besta, o homem que se opõe a Deus. Falso profeta, o anticristo, que quer ser como Cristo. Também tem outros personagens que vão militar contra a força do mal. A mulher, que representa a igreja, o povo de Deus de todos os tempos. Filho da mulher, o Messias. Miguel e os anjos de Deus. Aqueles que militam em favor ao povo de Deus. A ensino de perseguição compõe o conteúdo deste capítulo. Batalha no céu e na terra. Que simbolizam o grande conflito cósmico. Desde o início até o tempo em que as forças do mal lançam seus maiores esforços contra o povo de Deus. Apocalipse, ao contrário dos capítulos anteriores, os capítulos centrais de Apocalipse, 12, 13 e 14, não representam cenas sequenciais da história. Mas símbolos e mensagens que relatam passados, que se aplicam no presente e que apontam para o futuro. Em Apocalipse, 12, 7, vem falando que houve uma peleja no céu. A Bíblia descreve a rebelião de Satanás e seus anjos contra Miguel e os seus anjos. Todas as vezes que Satanás é citado na Bíblia, em alguma cena de batalha, é Miguel ou o anjo do Senhor que aparece para pelejar contra ele. Nós podemos ver essa cena lá em Daniel 10, 13, que relata. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Anjos de luz, que um dia presidiu a corte celeste e que fazia parte da ordem dos querubins, que cobriam o trono de Deus, se revoltou contra o Altíssimo. Desejou estar acima dele e assumiu o lugar de Cristo. Após a sua expulsão do céu, juntamente com a terça parte das estrelas do céu, isto é, dos seus anjos, lá no versículo 9, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, no versículo 9, transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a Igreja de Deus. A figura que simboliza a Igreja verdadeira, revela a plenitude de Cristo nessa Igreja, sabendo que mulher em profecia significa Igreja. Podemos ver lá em Isaías 54.1, Jeremias 6.2. Vamos analisar a sua descrição. Lá em Apocalipse 12.1, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Vestida de sol, é uma igreja que reflete a Cristo, o sol da justiça, a justiça de Cristo, e que cumpre a sua função de iluminar o mundo, Mateus 5.14. Refletindo a luz de Cristo, João 8.12. Com a lua debaixo dos pés, assim como a lua reflete a luz do sol, a Igreja verdadeira não tem luz própria, não advoga em sua causa própria, mas calça os pés com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6.15. Ou seja, são portadores da luz, que emana da palavra de Deus. Podemos ver lá em Salmos 119.105. Uma coroa de doze estrelas na cabeça. Tanto coroa, quanto o número doze, se referem ao reino de Deus. O fato de serem doze estrelas, também se refere à plenitude, à totalidade do povo de Deus. As doze tribos de Israel, os doze apóstolos, os cento e quarenta e quatro mil das doze tribos de Israel. Sendo que a composição doze vezes doze vai dar cento e quarenta e quatro mil. Isto significa uma grande perfeição, um sinal de grande perfeição. Depois nós temos o dragão, que vai aparecer lá em Apocalipse 3.12.3.9. E quem é o dragão, na profecia? Quem ele representa? O diabo? Satanás? Vamos ver em Apocalipse 12.9. O que que fala, né, esse versículo? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados fora da terra. Foram lançados fora. Portanto, irmãos, nós podemos ver aí, o diabo, Satanás, o grande dragão, representa a antiga serpente, que hoje chamamos de diabo, que enganou a Eva no jardim do Éden. Vejam, né, como falei anteriormente, essa batalha, essa batalha vem antes de Adão e Eva lá no céu. Na Apocalipse 12.4, a, tô dividindo aí, capítulo, vamos ver o que que vem falando Apocalipse 12.4, né, Pra que possamos entender aí, o que nós vamos estar estudando. Sua cauda arrastou contigo, consigo, um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O que representa essa cauda? Do dragão, que arrasta a terça parte das estrelas do céu. O que representa a estrela na profecia? As estrelas são anjos. Podemos, podemos ver também lá em Apocalipse 1.20, significa que dos anjos que serviam a Deus, irmãos, um terço aceitou a rebelião de Satanás e foram expulsos do céu com ele. A batalha no céu é anterior à criação de Adão e Eva. Quando o diabo é expulso do céu, vem para a terra com a primeira tentação no Jardim do Éden. Apocalipse, continuando 12.4, nós vamos ver, a mulher representa as duas faces da igreja. As duas fases que representam a igreja judaica e a igreja católica. E onde vem falando? O dragão põe-se diante da mulher que estava para dar luz. A luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então, a palavra de Deus vem dizendo que esta mulher, teria um filho varão, lá no versículo 5. Ele nasceu de uma linhagem de Israel, mas a sua genealogia também abrange outras nacionalidades. Sua vida foi maior prova de que o seu amor não conhece fronteiras. Não se restringe a um povo específico, mas sim a todas as nações, tribos, povos e línguas. Podemos ver Apocalipse 7, 9 e 10. Mas como quem não conseguiu destruí-lo, esta fúria foi redirigida. Impressionada para a igreja de Deus. O derradeiro conflito já começou. A mostrar grandes e inúmeras evidências de que o diabo está entre nós. Cheio de grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Irmãos, muitos servos de Deus ergueram firme a bandeira das escrituras. Abriram mão da própria vida por amor ao Senhor que os salvou. Precisamos resgatar esta fé. A fé dos nossos pais. A fé daqueles que não hesitaram em ofertar a própria vida se fosse para ganhar alguém para o reino de Deus. Ó, quanto precisamos, irmãos, despertar da nossa inércia. Deus sempre teve um povo para chamar de seu. E assim o será nos últimos instantes. Do relógio que marca o fim desse mundo de pecado. Com certeza, os que sinceramente invocarem o nome do Senhor, clamando por sabedoria, saberão por onde andar. É clamar constantemente, irmãos. Sabedoria é o que precisamos constantemente para tomar decisões na nossa vida. Lá em Isaías 30, 21, ele fala que quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Irmãos, por que caminhos nós estamos andando? O que estamos fazendo para combater a ira de Satanás? Depois nós vamos ver no capítulo 13, as bestas, né? O capítulo 13, ele vem representando, falando sobre as bestas. A besta que emerge do mar, né? Então temos aí as duas bestas do mar e que emerge também da terra. Ela se opõe a tudo que procede de Deus, são as oposições. Temos representados, a que vem do mar, sete cabeças, a água e dez chifras. Se identificarmos esses elementos, ficará fácil entendermos. Vamos lá ver o que representa isso aí. Vamos analisar lá em Daniel 7, 3. Quatro grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. Subiram do mar. Em Daniel, os animais ou bestas são sinônimos. Subiram do mar. Em Apocalipse também. Surge do mar. Vamos ver lá em Apocalipse 17, 15. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta? A prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta que surge do mar representa um reino. Esse reino surge do mar, mas o que significa mar? São nações, como nós podemos ver lá em Apocalipse 17, 15. Povos, multidões e línguas. Reinos que se levantaram de onde havia uma grande população. As águas significam isso. Então, a besta que se levantou do mar, que surgiu do mar, surgiu de uma grande população. Os dez chifres que estão lá em Apocalipse 17, 12, são as dez tribos bárbaras que invadiram o território de Roma, Itália, e provocaram a queda do Império Romano. As sete cabeças 17, 9, Apocalipse. Por que? Nós estamos vendo Apocalipse 12, 13, 14. Quando chega Apocalipse 13, para poder fazer menção à justificativa de algumas personagens, símbolos, nós também temos que nos direcionar a Apocalipse 17. Por isso que tem aí essa menção do Apocalipse 17. Não é o do nosso estudo, mas temos que fazer menção, porque está ligado a esses exemplos. São sete cabeças, são sete impérios que sempre na história atacaram o povo de Deus. Qual foi a primeira nação a escravizar o povo de Deus, gente? Foi quem? Foi o Egito. Foram 400 anos de escravidão. Depois veio a Síria. E aí sucessivamente. A besta que surge da terra. O verso 13, 11 de Apocalipse diz que Então vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Se apresentava como uma coisa e era outra, né? Bem, diz que se tratava de outra besta, mas com o mesmo que é intuito. Mesma natureza. Instrumento de quê? De Satanás. A besta que emerge da terra vem de um lugar menos povoado. Alguns estudiosos dizem que era dos Estados Unidos, né? Que tinha lá um povoado, um local pequeno. E pelos cristãos refugiados lá da Europa, a gente pode ver lá a besta lá que emerge da terra, né? Do mar, né? Que nós temos. Falando sobre os dez chifres. Então poderia ter até uma ligação desse povo fugindo, né? Mas alguns estudiosos falam que seria os Estados Unidos, né? Esse lugar menos povoado. Mas esta besta tem um papel bem mais religioso que a primeira. Fará obras milagrosas, enganando os seres humanos, tornando-os idólatras. É o falso profeta, né? E os seus feitos autoritários teriam obrigado todos a receber a marca da besta. Na mão direita ou na testa. Ninguém será capaz de comprar ou vender algo sem essa marca. Apocalipse 13, 16 e 17. A finalidade dessa marca é de demonstrar a lealdade absoluta dos que seguem a besta. O nome dessa besta ou seu número, que é mais conhecido como 6666666, quanto ao número, o que pode se afirmar é que provavelmente se refere ao nome de um homem. Versículo 18, lá de Apocalipse 3, 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Pela leitura bíblica, indica que é o nome de um homem. Não podemos ser neutros nessa batalha cósmica. Ou você é selado por Cristo, Apocalipse 7, 3 a 4. Ou tem o sinal da besta. Não podemos estar em cima do muro. Ou somos de Cristo, ou não. Então, temos que ter o selo de Cristo. Os 144 mil, os 144, que vem falando lá no versículo 1 ao versículo 5, do capítulo 13, representam o número total de santos. Formam um conjunto sacerdotal consagrado para oferecer louvores a Deus no Monte Sião. Foi João que viu tanto o Cordeiro como os 144 mil de pé sobre o Monte Sião. Outra de suas características é que eles traziam em suas testas o nome do Cordeiro, Jesus, e o nome de seu Pai, Deus. Eles ainda cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram puros. E segue um Cordeiro, por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Lá no versículo 3 e 4 de Apocalipse, nós podemos ler e ver. 14, 3, 4, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. O simbolismo sexual é usado para identificar a pureza espiritual. Os seguidores fiéis de Cristo se mantêm afastados da Babilônia. A prostituta e como a sua noiva pura são leais exclusivamente a Cristo. Nos afastemos daquilo que não é agradável a Deus. Nos afastemos da Babilônia. Que a nossa vida seja seguir aquilo que Deus quer. Os três mensageiros, né? Vou falando agora que a hora vai passando, gente. Os três mensageiros mencionados lá em Apocalipse 14. O primeiro é um anjo que tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. E toda nação, tribo, língua e povo. João viu e ouviu o que ele dizia em alta voz. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 7, 14. Capítulo 14, versículo 7. O segundo anjo saiu anunciando a queda da grande Babilônia. Veja também o capítulo 17, de 1 a 19 e o 10. Era ela que fez todas as nações beberem o vinho da sua prostituição na Babilônia. Imoralidade, sexual e idolatria. Que é o adutério espiritual. Era as maiores tentações das sete igrejas. O efeito da imoralidade, da idolatria como o da embriaguez. É vergonha, loucura e degradação. O terceiro anjo, ele vem falando. Saiu dizendo em alta voz que se alguém adorasse a besta e a sua imagem e recebesse a marca da besta na testa ou na mão, também beberia do vinho do furor de Deus. Que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Concluímos que, mesmo nessa parte do apocalipse, Deus está agindo, estabelecendo justiça. Felizes os que encontram nessa palavra profética lugar de consolo, esperança, perseverança. Pois está bem próximo, onde Deus fará regressar Jesus dos céus. Dando a vitória e o descanso eterno. Irmãos, temos que nos preparar para o ataque do inimigo. Eva conheceu o perigo da desobediência a Deus. Mas, mesmo assim, pecou deixando-se levar pela cilada de Satanás. Ter conhecimento da palavra não é suficiente, mas sim a fidelidade, a confiança, a entrega de nossas vidas a Deus. É que nos faz seguir, lutando contra o inimigo, na certeza em que Cristo, em que em Cristo somos mais o quê? Que vencedores. Eu termino esse momento do nosso estudo. Tanta coisa, né? Teria para falar. Mas, quando eu comecei a estudar essa lição, quando eu vi o que seria falado, eu pensei muito no hino do cantor cristão. Eu não sei se vocês conhecem, agora devem estar ouvindo, né? É 475, né? Que o autor desse hino, ele chama para que possamos batalhar e pelejar contra o inimigo. Ele fala, vamos, vamos, crente, vamos já avante, firme sempre, contra satanás. É o momento da gente pensar, meditar naquilo que Deus tem para nossas vidas. E como esse hino já falou ao meu coração, fez parte da minha conversão. E tem muito tempo, mas a luta continua. Vamos lutar, vamos juntos pelejar. Termino aqui a nossa lição. Deixando para todos um domingo abençoado, pedindo a Deus que dê um domingo abençoado para todos nós. Que Deus abençoe o culto dessa manhã. E que Deus possa estar nos preparando para a sua vinda. e nos dando força cada dia a mais para lutar. Fico com Deus e até a próxima lição.